Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan e trago hoje pra vocês mais um vídeo aqui no canal de Htutos Você sabia que dá pra você colocar música no seu perfil do Instagram? Pois é, é um novo recurso do aplicativo Vamos abrir o app no aparelho e assim que a gente abriu sobre o nosso perfil, vamos tocar sobre editar Agora, tem pra você, abaixo dos seus links ou abaixo da sua biografia, a opção de adicionar uma música Quando a gente toca sobre essa opção, a gente pode colocar uma música para aparecer sempre que alguém abre o nosso perfil Vamos tocar sobre escolher e agora você pode pesquisar uma música aqui ou pode selecionar, por exemplo, uma que tá em alta Depois de selecionar a sua música, agora você pode colocar que trecho você quer que apareça em seu perfil Depois é só concluir e tocar sobre a parte superior em concluir outra vez Agora você pode concluir novamente para salvar as informações que você acabou de editar em seu perfil do Instagram Agora, sempre que uma pessoa for acessar o seu perfil, ela pode dar play na música que tá em destaque em seu perfil E assim ela vai conseguir reproduzir aquele trecho que você colocou para aparecer em seu perfil Além da pessoa também conseguir visualizar essa música, ela pode acessar a página dela através do Instagram E assim visualizar, por exemplo, vídeos que foram gravados através dessa música Mas se você tocar sobre ela, tem para você também a opção de remover, caso você queira remover ela do seu perfil E também você pode estar fazendo a sua alteração Conte para mim o que você achou desse recurso do Instagram de poder agora adicionar uma música ao seu perfil Poste aqui embaixo os seus comentários E se você curtiu esse conteúdo no canal, para continuar acompanhando mais vídeos como esse Inscreva-se, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações Além de também deixar aqui embaixo o seu like Muito obrigado e até o próximo vídeo Tutorial Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma